Olha aí, Ana e o vovô do Slime, solta um beijinho filha, deixa eu filmar a camisa de vocês atrás Comunicação Visual Articilk, Bahia Simus Filho Oi, estou aqui no Shopping, Salvador Shopping, com a minha netinha e Ana, com a mamãe, Jéssica, Marcelo, você está gostando da Bahia, avô? Estou adorando, está amando, vai voltar outras vezes? Se Deus quiser, ano que vem, ano que vem, o vovô está aqui, Ana, de novo, dá um abraço nele, Ana E dá um tchau para cá, os dois, tchau, beijinhos